Música Fala galera, esse aqui é o segundo episódio da série Alma de Bar no Samba Social Clube Dessa vez nós viemos ao Bip Bip, um tempo do Rio de Janeiro da cultura carioca Com um convidado pra lá de especial Paulão Sete Cordas, imperdível, vocês não podem deixar de assistir Música Eu ia dizer bem-vindo Paulão Sete Cordas, mas não dá pra eu dizer bem-vindo Porque ele veio aqui muito antes de mim Mas eu queria convidar a todos pra esse papo com o Paulão Paulão, o Bip Bip realmente é um lugar especial pro Carioca, pro Rio de Janeiro, pro Samba do Rio de Janeiro Sim cara, eu fiquei muito feliz que quando eu fui convidado pra fazer esse passe-papo com vocês Eu queria ter escolhido fazer aqui, porque é realmente o bar que eu mais vi na minha vida, em linha reta E mais música legal eu fiz, né? Descompromissadamente, assim, aquela questão de profissionalismo E por conta disso, uma exigência muito grande, assim, em termos de qualidade, de fazer bem-feitos no Samba que a gente sempre faz aqui E passei por momentos maravilhosos, eu conheci o Bip Bip, eu toquei, aqui tinha uma boate na Praia do Júnior chamada Erótica Aí o belo dia eu vim tocar na Erótica, era um rapazinho, tipo, uns 20 anos, uns 20 e poucos anos E acabou a gente, eu fui bater perna pro Copacabana, vim parar aqui Eu nem conhecia o Alfredinho nesse dia que eu vim Mas depois que, aí eu fiquei freguês, né? O Bip Bip, pra quem não sabe, foi criado no dia 13 de dezembro de 1968 O dia do AI-5, onde a repressão, o totalitarismo começou a reinar no nosso país E aqui sempre foi um símbolo de resistência, né, Paulo? Você que pegou isso aqui De resistência, de manutenção das boas coisas, das boas relações Das causas, assim, que a gente podia atender mais imediatamente, mais próximas da gente Que não precisasse passar por nenhum tipo de burocracia Nem de coisa, se resolvia aqui Ah, tem um amigo que tá ferrado, tá precisando de uma ajuda A gente resolvia aqui Ah, tem o Natal das Crianças na rua O Alfredinho foi resolver, ele botava o Natal ali e todo mundo trazia as suas coisas E vinha passar o Natal ali Tinha uma ceia maravilhosa, com 300, 400 pessoas E inúmeras outras atitudes que nem consigo nem enumerar Porque eu não vou lembrar de tantas coisas legais que foram feitas aqui Tiveram inúmeras passagens Mas uma vez eu trouxe o Ramon aqui novinho, né Pra me acostumar a ir ao samba e tal Ele já tinha começado a tocar, tinha uns 9, 10, uns 11 anos E aqui não tinha nem água Era só cerveja Agora ainda tem água, alguma coisa assim Um refrigerante E o Ramon só tomava Guaraná, né Aí ele levantou A gente chamava ele de Neném Porque ele quando queria mandar um lera Falar com a gente Ô Neném, como é que você está? Aí ele saiu, levantou, foi Comprar um Guaraná e chegou na mesa Que o Ramon, que tava com o Ramon Comecei a tocar, o Ramon ficou sozinho na mesa Falou, Ramon Toma esse Guaraná, eu sei exatamente O que você acha que eu sou um neném igual a você? Era muito afetuoso, foi Muito, muito Uma gentileza em pessoa, né Muito, muito Solícito, atento a todas as dificuldades Às vezes a pessoa vinha e tal O cara tava duro Quando ele ia falar que é Guaraná Você não ia nem falar que ele já sabia É verdade Eu até me permito contar uma história particular Entrevistado é ele Mas eu acho que eu gostaria de compartilhar Até no YouTube esse dia aqui Foi também um inverno 2011, 2012 Cheguei aqui, tava meio Uma certa neblina Parecia até Londres Aí cheguei aqui, tava o Geraldo Azevedo Tocando samba na roda com a molecada Aí daqui a pouco me aparece o Paulinho da Viola Aí ninguém acreditou Aí o Alfredo pediu pra todo mundo desligar os celulares Porque se todo mundo avisasse um amigo Que o Paulinho da Viola tava aqui com o Geraldo Azevedo Ia virar um negócio de louco Lá pela meia-noite me chegou o Gabriel Do samba do trabalhador E o Birami do fundo de quintal A gente só terminou aqui sete horas da manhã Esse era mais ou menos o espírito do bar E hoje me apresento nos salões iluminados Cabelos prateados Mas eu não vou mudar Hoje me apresento com o mesmo violão E o mesmo coração Que ainda tem amor pra dar Como é bom a gente ter amigo Mas que... Como é bom a gente ser querido Pois só é assim que eu penso E Deus quando amanhece Como é bom a gente socorrer É quem padece Toda a galera que fez amizade aqui Eu vim aqui com o Walter Alfaiate Em homenagem ao Guilherme de Brito Tá tudo registrado Isso aqui a gente ficava aqui Vinha eu, o Jaime Zinho E pra quem ainda não conhece o Bip Bip E infelizmente não pôde conhecer o Alfredinho Vou apresentar aqui o Chiquinho Que tá aqui também Já também é móveis e utensílios da casa E pode... Esse aqui já nem é mais amigo Já ultrapassou a barreira do parente E pode dizer a vocês que o Bip Bip Continua exatamente da mesma forma como antes Você deixa aqui Todos os dias aqui abertos E com música de qualidade Como é que continuou o Bip Bip Pós Alfredo? Como é que foi o legado do Alfredinho Pra todos vocês Pra todos nós que frequentamos aqui a casa? O Bip Bip permanece Rigorosamente igual ao que sempre foi Excetuando, claro A presença... Essa lacuna que o Alfredinho diz Claro Aí não tem substituição Eu não tenho como substituir Nós não temos como substituir o Alfredo Com todas as suas características Toda a sua idiosincrasia Mas no restante é igual Isso foi uma premissa de um grupo Que a gente criou logo depois da morte dele Primeira premissa O Barro tem que continuar Segunda premissa O Barro tem que continuar Rigorosamente igual ao que o Alfredo deixou E a discussão começou nos adora ainda É por ali Alfredo é aqui a gente Por ali Alfredo vai pro meu barco Como é que vai ser? Foi Isso é assim E a programação é a mesma As cervejas são as mesmas A disposição As fotografias E o espírito De amizade Que o Paulão estava falando aqui Mais do que amizade De solidariedade Esse significado maior do ser humano É verdade O ser humano é isso Ele está aqui Está abraçado Está batendo nas costas Está ouvindo a boa música Ou não está ouvindo a boa música Está aturando um bêbado Ou não está aturando um bêbado A gente A gente Enfim Dá um jeito Tem que ter alguém Que vai dar broca Essa parte ficou com quem? Essa parte Nós não temos como dar esporro Como ele dava Que era folclórico Na maior parte das vezes Era Só ele sabia Os esporros Conseguia levar de um jeito Que as pessoas Nem se surgiam Se eles for fazer isso De repente Não vota nunca mais A maior parte das vezes Os porros do Alfredo Era coletivo Então eles chegavam aí Você está fazendo barulho de lá Caralho Vai ali para o bar Aquele bar Tem a cerveja mais gelada Do mundo Quer ir para lá? Não tem refrigerante não Aí tem Vai lá Não tem O senhor não tem nada Para beliscar Aqui Tem um casaco É isso E vai ali Para a praia Que não tem nenhum cheiro De cocô Fica lá E por aí vai Então era um freio Agora eu não sei fazer isso Não fiz esse curso É a única pessoa Que quando não dava bronca As pessoas pediam Para ele dar bronca Sentiam falta da bronca É exatamente Ficar quietinho ali Com a prancheta dele Fazendo as anotações Pega a cerveja Mostrando pra mostrar Aqui nunca Alfredo nunca serviu Ninguém Então ele ficava ali Com a prancheta As cervejas estão ali O cara pega Passava e mostrava E fazia os quadradinhos Igual jogo de voos O último que usou Esse critério Foi Ramon Sérgio Segundo E o Alfredo aqui No século 21 Que deve estar juntos Em algum lugar Contando piada Um pro outro Se Deus quiser O que não se faz Um pro outro É gravíssimo O que vai ser O que vai ser O que vai ser Um pro outro Um pro outro Maravilha Valeu galera Queria agradecer ao Paulão, ao Chiquinho, ao Ramon Pela presença aqui, pela parceria Nesse segundo capítulo Da nossa série Alma de Bar, Samba Social Club Queria pedir a vocês também Pra seguir a gente Se inscrever no nosso canal no Youtube Seguir o Alma de Bar no Facebook e Instagram Seguir o Samba Social Club No Facebook e Instagram Assistir ao primeiro programa Que foi com o Moacir Luz Lá no Momo, muito obrigado Obrigado Paulão, obrigado Chiquinho Obrigado Ramon Gente, e até a próxima E aí E aí E aí